Música Ana Gomes, presta, homenagem para o Marstal, no Hacrubo, ação, na Bezoventude, Lurico, ação em Sirhalo, e a Loro, se alurece em rua, fulano novembro, tina, reunida a Tosia, se anulurece em ida. Ex-embaixadora de Portugal da Indonésia, e a Tónia, homenagem para o jornalista magistral, no Hacrubo, a Loro, se anulurece em ida, e a Tosia, 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 se anulurece em ida. É um dia muito importante, eu lembro-me bem do impacto que teve o assassinato de Sebastião Gomes, e o impacto que teve o massacre de Santa Cruz, e deixem-me prestar homenagem a um querido amigo já desaparecido, um querido amigo de Timor, um querido amigo meu, o Max Tal, que foi absolutamente decisivo para, tendo filmado o massacre de Santa Cruz, para levar o mundo inteiro a conhecer a realidade, o sofrimento a que estavam expostos os timorenses. Eu estava em Genebra, nessa altura, e lembro-me bem o impacto, não só em Genebra, nas Nações Unidas, mas por todo o mundo, nas televisões de todo o mundo, incluindo em Portugal, para a sensibilidade da opinião pública portuguesa, em solidariedade com Timor, que tiveram as imagens do massacre de Santa Cruz, feitas pelo Max Tal no cemitério. Comemoração do massacre de Santa Cruz, para dar a tonura, e sinidane, onde é tema, que é realmente valor, juventude e resistência, onde é muito construído a nação, uma esperança, para o futuro. Aqui para a cobertura, XEMEN.